Tô da boca do sapo. Não, não vou falar de política, tô cheio de falar de política, já encheu o saco falar de política. Hoje eu vou falar de uma coisa super nova que ninguém ainda falou, por incrível que pareça. O frio, acredite, bem cedinho pulei da cama e fui tomar um banho. Olha, isso foi um ato heróico. Mas o que a gente gosta mesmo de fazer no tempo frio é lagartear. Que em bons sorocôs é, significa pegar um solzinho ali na praça, ficar curtindo um solzinho como um lagartão humano. Mas a gente gosta de ficar no frio todo encarangolado, todo encurujado, que é uma sorocôsia muito conhecida. Aliás, tem uma outra sorocôsia muito conhecida, que eu quero estar estanguido, isto é, paralisado de frio, não se mexe de frio. Por outro lado, minha gente, o frio faz algumas transformações importantes na nossa vida. Por exemplo, nessa época a gente desentoca tudo que é roupa que a gente tem, nos baús, nos armários, e tira a japona, tira a jaqueta, tira a gasária, tira um monte de roupa, de tudo que é época, de tudo que é estilo, e tudo acaba combinando. O frio unifica os estilos e nós ficamos todos encapados com várias camadas da moda. O frio é maravilhoso sobre esse ponto de vista. Além do mais, o frio opera um milagre no relacionamento humano, no relacionamento dos casais. Muitos casais brigados fazem as pazes, voltam a ficar de bem, tudo por causa do tal de cobertor de orelha. Bom, eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto. Então, entendo.